Bem-vindos ao canal Chash Xadrez Arredrez, trazendo hoje aqui partidas fantásticas da playlist Esse Inscrito Top, e hoje aqui temos a ilustre presença aqui do inscrito top, que é o mestre nacional Renato Batista, galera! Um dos principais nomes, um dos principais jogadores de xadrez do ABC Paulista O ABC, pra quem não conhece, é a região de Santo André, São Bernardo e São Caetano Essas três cidades aí formam o ABC Paulista, Grande São Paulo E temos aqui, trouxe aqui duas partidas hoje, duas partidas excelentes, fantásticas aqui do Renato O Renato tá sempre apoiando, sempre deixando feedback aí nos comentários, no Instagram, aqui no YouTube mesmo E agradeço demais desde já, Renato, obrigado aí pelo apoio ao trabalho, tá bom? E vamos aqui, antes da gente começar, antes da gente mostrar essas partidas Já se inscreve, galera, deixa o like, deixa o comentário Segue a gente no Instagram, no Facebook, os links estão na descrição do vídeo, tá certo? E aqui, antes da gente começar, agradecendo mais uma vez a todo mundo que tá fazendo doações através da Chave Pix Super obrigado! A participação de vocês nesse sentido também é mega importante, pra que eu possa aprimorar cada dia mais o trabalho Trazendo recursos, livros, equipamentos, câmeras, microfones, etc Tudo em prol do crescimento e divulgação do xadrez e do trabalho De crescer também o trabalho do canal Tia Xadrez é Redreze, beleza? Trazendo aqui, ó Renato tem 2.338 Aqui foi uma partida blitz, galera 2.338 contra o Dr. Thomas Tau 2.372 Então aqui é a partida de gigantes Aqui, 2.338 pro Renato 2.372 pro adversário Aqui o Renato mandou um E4 Tivemos C5 A defesa siciliana, né? Cavalo F3, D6 D4, abrindo a siciliana C por D4, cavalo por D4 Cavalo F6, cavalo C3 G6 Desenvolvendo o bispo em franqueto, né? Aquela Aquela Da variante dragão, né? O bispo desenvolve aqui por essa longa diagonal Bispo E3 Bispo G7 F3 Rock E agora dama D2 Já mirando aqui, de repente, o ponto de H6 Querendo questionar esse bispo Quem sabe no futuro aí Cavalo C6 Rock Grande rock aqui pelo Renato D5 buscando rupturas no centro E por D5 Cavalo por D5 E agora Cavalo por C6 B por C6 E bispo D4 aqui Propondo a troca dos bispos de casas escuras Tivemos E5 Atacando o bispo Bispo vai pra C5 Atacando a torre Torre E8 E agora bispo C4 Atacando o cavalo Bispo E6 Desenvolvendo a última peça menor E protegendo o cavalo Colocando mais uma proteção aqui nesse cavalo Tivemos aqui Cavalo E4 Torre B8 Já mirando aqui, quem sabe, o ponto de B2 Querendo fazer uma bateria de ataques pra cá O Renato mandou aqui um H4 Tivemos G4 Ou H5, perdão E agora G4 H por G4 E H5 No melhor estilo Bob Fischer G por F3 E agora o Renato ficou muito satisfeito com esse lance Ele sacrificou dois peões E abriu a posição aqui agora Tivemos H por G6 Abrindo a coluna H aqui pra essa excelente torre E agora tem todo tipo de ataque, né? Dama chegando aqui em H6 O peão Peão bem centralizado Tem cavalo chegando aqui também em algum momento Vamos ver como é que se desenrolou essa partida F por G6 E agora Dama H2 Fazendo todo tipo de ameaça aqui na posição Tivemos Cavalo F6 Protegendo aqui o ponto de H7 Cavalo por F6 Cheque Dama aqui por F6 Dama H7 Rei F7 E agora Torre D7 Parece que tá sacrificando a torre aqui Só que não pode, né galera? Olha esse bispo monstruoso aqui em C4 Esse bispo das pretas está cravado Torre por E7 Agora Torre por E7 Dama E7 Fazer o que, né? E agora Bispo por E7 Ganhando a Dama, galera Bispo por C4 E agora Bispo aqui D6 Atacando a torre Opa! Atacando a torre Atacando o peão aqui Já fazendo a pressão aqui no ponto de G7 Tivemos Torre em H8 Dama por G7 Rei por G7 E agora Bispo por E5 Rei F7 Bispo por H8 Então nesse momento aqui o Renato tá com a torre a mais Só que o adversário tem um peão perigoso Um peão passado Protegido aqui pelo Bispo F2 Tivemos Bispo D4 F1 Promovendo pra Dama com cheque Torre por F1 forçado Bispo por F1 E a gente vai pra esse final Três peões pra cada Porém os peões do Renato aqui estão conectados E um final de Bispo de cores opostas, né? Vamos ver como é que se desenvolveu essa partida Bispo por A7 Opa, ganhou um peão aqui G5 B3 Re6 C4 Vou passar um pouquinho mais rápido aqui O peão vai avançando O peão avançado aqui O peão passado das pretas Porém, olha esse Bispo monstruoso aqui Protegendo a casa de promoção G3 A5 O Renato também tem um peão passado perigoso A6 Um peão já na sexta E a C5 Bispo B8 Esse lance trouxe problemas Porque acabou levando esse cheque Perdendo o peão de G3 Agora Bispo F2 Fazendo a pressão nesse peão Que agora está numa casa escura Bispo G2 A7 Está numa casa da promoção aqui agora O adversário capturou E agora temos aqui Bispo por C5 Então agora a gente está nesse final Um Bispo para cada Porém o Renato tem dois peões passados e conectados Rei A6 Vamos ver como é que foi a manobra aqui do Renato Encostou o Rei Praticamente todas as peças em casas escuras Não tem muito o que fazer agora Colocou o Rei mais para cima Avançou os peões Foi manobrando Olha que interessante Levando o Rei pouco a pouco lá para cima Fez oposição Aqui tem que tomar cuidado hein galera Aqui nesse momento Não pode pensar em Em dar cheque aqui Se não está empatando Ele captura de Bispo E está empatando a posição Tem que tomar muito cuidado nesse final Lance de espera aqui Cheque Aqui novamente Não pode dar cheque Se não o Bispo está capturando E a gente fica só com o Bispo branco no tabuleiro Novamente Outra armadilha aqui hein Tem que tomar cuidado Imaginar aqui um garfo né Não pode comer Sempre com o mesmo tema Nunca pode deixar Por enquanto não tem suporte o peão aqui Então não pode Querer ganhar peça nesse sentido Se não é empate hein galera Um lance de espera Vai manobrar o Rei aqui agora o Renato Levou o Rei para o outro lado Cheque E agora encostou o Rei Vai promover na sequência E depois desse lance Um belíssimo de um cheque mate Com Dama B6 É partida top essa aqui hein galera Então vitória aqui para o Renato Contra o Dr. Underline Thomas Underline Tal 2372 E eu separei outra partida top aqui Do mestre nacional Renato Batista Ele está jogando de brancas Contra um jogador do Egito Aqui o Renato estava com 2.351 Contra o Ahmed Samer Mohammed 2.161 Do Egito Vamos ver aqui o que o Renato aprontou Aqui jogando de brancas Ele foi para E4 E5 Cavalo F3 Cavalo C6 Bispo C4 Abertura italiana Bispo C5 A variante de Ocupiano Da abertura italiana Rock Cavalo F6 E agora D4 Buscando rupturas Bispo por D4 Cavalo por D4 Cavalo por D4 Por enquanto aqui as pretas estão com peão a mais Porém o Renato tem iniciativa Bispo G5 Desenvolvendo mais uma peça Cravando esse cavalo O cavalo não pode sair daqui Senão está caindo a dama H6 Questionando o Bispo O Bispo volta para H4 Mantendo a cravada aqui E aqui por enquanto Não é interessante para as pretas Avançarem o peão Senão acaba Acabam Danificando a estrutura As pretas provavelmente querem fazer O pequeno Rock aqui E com os peões avançados Aqui já fica meio complicado Rock F4 F Opa tivemos D6 Protegendo aqui F por E5 D por E5 E agora Bispo por F6 Excelente manobra Então aqui Bispo por F6 Esse mesmo ia falar outro lance Bispo por F6 Atacando a dama A dama não pode capturar Porque é quem está protegendo aqui Protegido aqui pela torre Então forçado aqui G por F6 Para não perder peça E acabou abrindo a coluna G aqui Para todo tipo de ataque C3 Atacando o cavalo Cavalo volta para E6 Tivemos dama H5 Ameaçando ganhar o peão aqui De H6 Rei H7 Protegendo o peão Cavalo A3 Cavalo F4 Apoiado aqui pelo peão Opa Apoiado aqui pelo peão Atacando a dama em H5 Só que agora Torre por F4 Brilhante aqui Jogada Sacrificando qualidade E por F4 E agora mais uma jogada brilhante Bispo por F7 Show de bola Aqui ameaçando Todo tipo de ataque Se a torre captura Está perdendo qualidade Aqui devolvendo qualidade E o rei está muito exposto Tivemos dama E7 Fazendo pressão Aqui nesse bispo Só que agora Dama G6 Check Rei H8 E dama por H6 Checkmate Um belíssimo Checkmate aqui Vamos voltar Essa partida mereceu Mereceu um replay Não que a outra Não tenha merecido Mas essa aqui O adversário acabou caindo Nesse golpe da italiana Foi muito bacana Então aqui Mandou esse Não se preocupando Em perder peão E sim Ganhar a iniciativa Bispo por D4 Cavalo por D4 Cavalo por Cavalo E agora Bispo G5 Cravando Cavalo Abriu a coluna F Sensacional aqui E aí ficou um tema Já nessa aqui Acabei aprendendo Com esse vídeo Esse tema aqui Da coluna F Sensacional Essa aqui eu vou usar Já vou gravar uns vídeos Depois hein Vamos ver se eu Vou conseguir gravar uns vídeos Fazendo a italiana E aplicando esse Esse golpe Sacrifício aqui de torre Foi sensacional né E aqui Checkmate Sensacional galera Então Essas foram as duas Partidas Partidas aqui Do mestre nacional Renato Batista Gostaria de agradecer Mais uma vez Renato Obrigado pelo Pelo apoio Pelo feedback Que tá Tá sempre Sempre mandando aí Pro trabalho Pro canal Tchest Xadrez E é isso aí galera Inclusive Mais pra frente aí A gente tá conciliando horários Em breve aí Tem a Tchest Revista Com o mestre nacional Renato Batista Contando aí Sobre o trabalho dele Com o xadrez Tudo Tudo que ele faz Relacionado ao xadrez Desde a carreira Como jogador Carreira como técnico Professor Então ele vai contar Tudo pra gente Em breve aí Numa Tchest Revista Beleza? Então vai deixando Seu like Vai deixando Seu comentário E esse foi o vídeo De hoje Canal Tchest Xadrez É aí E aí E aí E aí Valeu E aí